Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor, Brasil, a paz do mundo, já desejando uma ótima sexta-feira para você e para toda a sua família, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mais um dia se inicia, vamos iniciar este dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos é porque o Todo-Poderoso, o sustentou, vamos lá? Pai nosso que estás no céu santificado, seja teu nome, Deus, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade nós já te agradecemos por mais este dia, mas essa oportunidade que você nos concede, obrigada pelo ar que nós respiramos pelo pão nosso de cada dia, pelos livramentos, perdoa Deus os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário e da peste feliciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas acampe os teus anjos ao redor de cada vida, de cada pessoa, quebra o laço, despedaça a lança, esconda Deus no teu esconderijo para que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pega e fecha, mas não alcança, que corquentes e cadeados se quebrem, Deus e toda a seta maligna, dada e formada do maligno, meu Deus, o Senhor vinha desviar Pai querido, Pai amado, eu peço a ti, que o Senhor venha livrar o teu povo do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas quebra o arco e despedaça a lança e derruba, Deus, toda a força e fúria do adversário, conquista a vida, essa casa cada um esteja debaixo da divina proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, divino que o Senhor venha guardar a entrada e também a saída e conceder um dia cheio de bênção cheio de milagre, de paz, de prosperidade e da tua presença, Deus, é assim que nós te pedimos já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem amém diga glória a Deus e você que já é inscrito no nosso canal, beijo no seu coração, que Papai do Céu te abençoe viu, se você ainda não é inscrito, tá esperando que é mesmo, vem aqui ó, palavra inscrever-se na letra vermelha, você não paga nada por isso, toca inscrever-se depois, toca no sininho, terceira opção todas, é assim todas as vezes que eu postar algum vídeo ou entrar ao vivo, você será notificado pelo Youtube, tá bom, deixa o teu gostei nesse vídeo, isso mostra que você gosta do nosso conteúdo, você apoia este canal, eu tenho uma palavra de fé, para compartilhar com você que chegou aí precisando de uma revelação, precisando de uma resposta divina, em uma causa você está orando, você está buscando, e Deus me trouxe aqui para te dar, trazer um resultado e também te entregar um segredo espiritual, como é que você vai vencer essa luta sabemos que a nossa luta não é contra carne e nem contra o sangue, amém? palavra do Senhor para os nossos corações, livro de Esté, capítulo de número 5 e o versículo de número 9, diz assim naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu que estava junto à porta do Palácio Real não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença Amã, porém, controlou-se e foi para casa glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que vem na parte vejamos bem, queridos e amados irmãos, o que nos diz a palavra, a palavra do Todo-Poderoso, né aqui, Esté e Mardoqueu, Deus já tinha revelado a armação do inimigo para eles e aqui eles estavam agindo com prudência Esté primeiro, ela se aproxima do rei Esté primeiro, ela convida para o banquete ela age com prudência muitas das vezes, sabe, nós temos que esperar o tempo e a hora exata para que Deus venha fazer justiça na causa tem muitas pessoas que não se controlam e se precipitam e, sabe, tira a causa das mãos de Deus o inimigo vai fazer de tudo para você perder o autocontrole para você perder a tua comunhão com o céu e é necessário você, você, você respirar e você silenciar mais um pouco até o tolo se passa por sábio quando ele se silencia a palavra me diz que agora mais do que eu estava na porta do palácio ele estava na porta do palácio clamando quem? clamando ao rei? não, ele estava clamando ao rei dos reis porque ele já sabia ele já sabia que Deus foi quem tinha colocado o Esté dentro do palácio mas Deus colocou lá dentro do palácio porque Deus sabia o que é com o inimigo queria fazer com o plano dele, está entendendo? papai, já começa a falar com o coração de alguém você não chegou aonde chegou por acaso, não eu tenho meus planos e os meus planos não poderão ser frustrados aí neste lugar nem poderão ser frustrados através da sua vida Mardoqueu já tinha, sabe, já sabia quando ele fala para a Esté do plano do inimigo ele disse, Esté quem não sabe que foi por isso que você está ocupando essa cadeira aí você está pensando que se você não fizer alguma coisa até você vai pagar o preço está entendendo? o papai me trouxe aqui para dizer que do lado da pessoa que vai decidir essa questão tem influência maligna mas também tem aquela influência divina é, o Senhor me trouxe aqui para dizer eu vou colocar dentro do cenário onde a maldade está tentando influenciar pessoas para tomar uma decisão uma decisão que vai contra os planos e propósito divino a palavra me diz agora que Esté age com cautela primeiro ela faz o que? ela se prepara espiritualmente está entendendo? ninguém vai lutar um soldado não vai para uma batalha se ele não estiver preparado preparado sabe? com as armas necessárias Deus me trouxe aqui para você sabe que você não entende? o inimigo, sabe o teu inimigo não é não é de carne e osso não você não está vendo ele e é por isso que você tem que se preparar com as armas necessárias como? como é que está teu jejum? como é que está a oração? como é que está a vigilância? papai me trouxe aqui para te dizer ei muitas das vezes é necessário tirar as vestes de rainha se humilhar debaixo da potente mão do senhor está com a joelhinha no chão é carinha no pó humilhai-vos para que Deus venha te conceder essa vitória Estela se preparou espiritualmente antes antes da audiência antes do encontro lá e a estérbia a palavra me diz que mais do que eu falo com ela mas também fica na porta papai me trouxe aqui para dizer fica apenas na posição fica na posição e te prepara te prepara Deus está te dando tempo aí para você se preparar se preparar eu vejo um grande desafio eu vejo pessoas que tem influência pessoas que tem influência está perto de pessoas que pode prejudicar mas Deus me trouxe aqui para dizer se aproxime mais se aproxime mais daquele daquele que tem um braço forte daquele que tem a mão poderosa para lançar por terra lançar por terra que é todo o pedido adversário a Bíblia diz que agora este age com sabedoria eu quero profetizar sabedoria sabedoria divina para você saber lidar com tipos de pessoas perigosas Amã estava do lado do rei ele tinha sido promovido pelo rei sabe e a Bíblia diz que Deus colocou Esté como rainha do lado do rei também quem é que vai vencer quem é que vai vencer essa luta meu Deus essa palavra para você meu Deus a luta está tão grande lá e Estéreo e Cove mas Deus me trouxe aqui para dizer para você ei não é na força do teu braço que você vai vencer não para de estar colocando aí sabe a causa na mão do homem tem pessoas que colocam a causa nas mãos do homem mas esquece de colocar também a causa nas mãos de Deus e como é que eu coloco a causa nas mãos de Deus ei a palavra me diz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele falar fará então eu tenho que aprender a colocar a causa nas mãos de Deus através da oração eu tenho que lutar espiritualmente através do jejum está entendendo? eu tenho que confiar um dos segredos espirituais para você vencer o inimigo é você confiar mas tem gente que não confia porque não sabe entregar aí eu coloquei na mão de Deus mas será que você orou e falou isso para Deus? ah eu estou forte espiritualmente mas será que o teu jejum está em dia? hã? a palavra me dizer que está agora depois que se prepara aí ela convida depois que ela se prepara ela convida convidou quem? convidou quem? convidou o inimigo para onde mesmo? para um banquete prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos nessa oração eu vou orar o salmo 23 pedindo aquele que é poderoso que venha preparar o teu banquete da honra ei tem data que já está marcada e esse vídeo aqui aleluia é resposta do céu para o coração de pessoas que tinha tudo tinha tudo para você perder mas sabe por que você não vai perder essa causa? porque você não está sozinho não você está contratando um advogado que é fiel que não tem o culpado por inocente e também não tem o inocente como culpado a palavra me diz que está convidou e a mão ficou toda o que? toda se achando importante achando importante por quê? porque foi convidado pela rainha para estar do lado do rei mas a rainha já sabia papai me trouxe aqui para dizer máscaras cairão eu vou mostrar quem é e quem não é tem gente que sabe que está em posição privilegiada é tem influência alaias térbia mas só Deus sabe do desejo do coração da pessoa é papai me trouxe aqui para dizer tem o certo aí o certo que parece que está errado e o errado parece que está certo mais do que eu estava na porta não estava dentro do palácio não mas a porta do céu estava aberta vendo tudo e apoiando e dando força papai me trouxe aqui para falar de uma virada de uma virada onde a maldade vai ser desmascarada onde o inimigo do povo de Deus eita glória a Deus vai ter seus planos frustrados eu vejo o plano do inimigo frustrado e Deus me trouxe aqui para dizer fala para o meu povo fala para o meu povo clamar mais orar mais rejuar mais dobrar mais os joelhos colocar a face mais no pó ei se humilhar mais na minha presença a palavra me diz agora que ele vai para o banquete e ele chega se vangloriando de que ele fica se vangloriando da sua riqueza dos seus filhos da sua amizade com o rei da sua posição do seu cargo mas ele fica triste a bíblia vai nos dizer que ele saiu ele saiu contente mas ficou furioso quando ele viu quem ele viu Mardoqueu que estava exatamente na porta do palácio tem gente que não suporta porque você está aqui nessa porta nessa janelinha clamando de noite tem gente que está furioso o inimigo está furioso e quer tirar você da porta lá e as térbeas fica na porta Mardoqueu que o teu dia vai chegar é Deus que dá o sono mas por tua causa alguém não vai dormir alguém não vai descansar e de tanto orar e de tanto perseverar e de tanto vigiar papai me trouxe aqui para dizer o inimigo quer te arrancar da porta o inimigo quer te arrancar sabe dessa rotina aí rotina espiritual é rotina de oração mas porque todo dia está naquela porta mas porque todos os dias está ali orando está ali ouvindo aquelas palavras sabe por que o inimigo está furioso porque quanto mais você ora e quanto mais você vigia mais você enfraquece a força do adversário você não sabe quando o inimigo fica feliz quando você deixa de orar quando você deixa de se alimentar da palavra quando você diz que vai desistir o inimigo fica alegre mas a Bíblia diz aqui que o inimigo ficou furioso quando viu o que? viu que Mardoqueu estava na porta tem gente que já está na entrada está na entrada e papai me trouxe aqui para dizer para você está bem pertinho de eu revelar meus propósitos viu está bem próximo o dia que eu vou envergonhar os teus aniversários ele estava lá na porta e a Bíblia diz que ele ficou furioso porque ele não se levantou nem mostrou nenhum respeito a sua presença porém ele se controlou o inimigo se controlou olha só tem gente aí dizendo que está sabe está fazendo até a cara de bonzinho mas não está gostando nada porque você está na posição porque você já está você está na porta já está a porta está fechada mas você está lá você está lá posicionado você está lá lutando tem gente aí que está gostando mas não está não sabe por quê? porque sabe sabe que você é uma pessoa que persevera sabe que você é uma pessoa que não desiste fácil sabe que você é daquele tipo de pessoa que independente do meio do problema não baixa a sua cabeça o inimigo queria o que mesmo que Mardoqueu baixasse a sua cabeça mas a Bíblia diz que ele não baixou não baixa a tua guarda levanta a tua cabeça porque eita tem resposta chegando do céu para essa situação você não sabe quando o inimigo fica contente quando vê você baixando a sua cabeça quando vê você desistindo quando vê que você parou de orar você parou de acreditar no milagre ei a Bíblia diz que ele fala com a sua mulher ele se vangloria das suas riquezas ele se vangloria do cargo que ele tinha conseguido aleluia glória a Deus do convite da rainha Esté do banquete que ela ofereceu mas ele diz que não estava feliz porque ele viu que Mardoqueu estava sentado na porta disse que aquilo estava tirando a felicidade dele a alegria dele não estava completa devido o quê? devido a alguém que estava na porta aleluia então a mulher e seus amigos sugeriram olha aqui uma sugestão que mandasse fazer uma foca e daí eles já prepararam até quantos metros? 20 metros 20 metros e para que no outro dia aleluia ele quando fosse acompanhar o rei ao jantar pudesse se alegrar tem gente que quer desse jeito tem tudo para ser feliz mas parece que tem alguma coisa que você faz que incomode tem lugares trouxe aqui o Todo Poderoso para dizer para você tem lugares aí que o inimigo já sabe já sabe que você está na porta e você vai conseguir já sabe que você está na porta e você vai entrar já sabe que você não baixa a cabeça aleluia o inimigo está desesperado papai me trouxe aqui para dizer para você o inimigo já está desesperado porque sabe porque sabe que você vai entrar porque sabe que Deus vai realizar porque sabe que você vai receber porque sabe que nesta batalha aí você vai prevalecer porque Deus está contigo e o inimigo está fazendo planos olha aqui para mim o homem faz a reunião mas é Deus que decide põe nos comentários o homem faz a reunião mas é Deus que decide o inimigo está dando ordem aí prepara a forca prepara o laço papai não adianta não estar na posição eu já dei ordem aos meus anjos para cortar o laço para fechar a boca do leão não, não, não aqui ninguém toca não sabe por quê porque essa pessoa aqui está aqui diariamente diariamente me servindo está aqui diariamente orando está na posição e ninguém vai tocar ninguém vai tocar a palavra vai me dizer aleluia que quando a mulher dele e os amigos estão entendendo faz essa reunião e dá essa sugestão ele manda ele manda o inimigo acha que manda aí que manda e desmanda na situação mas Deus me trouxe aqui para dizer que ele vai frustrar ele vai frustrar os planos do adversário contra a sua vida contra o seu nome e eu já quero em nome do Senhor já quis profetizar caindo por terra todo plano e projeto toda emboscada do inimigo nesta causa neste caminho porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para te guardarem todos os teus caminhos e nos diz a palavra que quando ele manda preparar a forca porque já era no dia seguinte está entendendo tem armadilha que estava próxima mas Deus está dizendo eu te livrarei do laço do passarinheiro e do veneno mortal tinha algo aí aleluia e Deus me trouxe aqui como profeta para interceder por você viu máscaras cairão o plano do inimigo vai cair por terra Deus vai promover a vergonha a vergonha daqueles que estavam lutando lutando para te derrubar lutando para acabar os planos e projetos de Deus na sua vida Deus entra no palácio naquela mesma noite papai entrou dentro do palácio papai entrou dentro do palácio e falou com quem com a pessoa mais importante com a pessoa mais importante e Deus fala com ele através através do sono não deixa ele dormir e Deus manda ele abrir um livro que estava lá registrado está entendendo você não vai pagar por algo que você não fez porque Deus não tem um culpado por inocente e também não tem um inocente como culpado a Bíblia diz que o rei perdeu o sono e pediu que trouxesse um livro que tinha lá um registro está entendendo é papai me trouxe aqui para dizer eu sei qual é a petição do teu inimigo eu sei qual o pedido do teu inimigo nesta causa o pedido do inimigo nessa causa sabe é para você cair e nunca mais se levantar o pedido do inimigo com o seu nome é para te quebrar e nunca mais nunca mais você andar a palavra me diz que o rei quando leu aquele livro que estava o registro tinha o nome de Mardoqueu ele disse não esse homem salvou a minha vida esse homem é do lado do bem e o que foi que aconteceu ele recebeu alguma honra algum reconhecimento e disseram não ele não recebeu nada papai me trouxe aqui para dizer cada um só vai colher o que planta está entendendo a balança de Deus é justa e ela é fiel cada um só vai colher o que planta põe nos comentários cada um só vai colher o que planta a maldade se prepare que a sua fatura vai chegar vai chegar a fatura daqueles que vivem preparando forca daquele que vive sabe investindo para te envergonhar em lugares em reuniões em cenário em porta o homem faz lá está lá planejando em silêncio está lá dando ordens ordem para ali para ali destruir mas papai me trouxe aqui para dizer para você tranquiliza teu coração porque aquele que está te guardando não está dormindo não coloca nos comentários só para o inimigo saber que a sua confiança está no Deus que é onisciente onipresente onipotente põe assim nos comentários quem me guarda não dorme quem me guarda não está dormindo não eita glória eu tenho aliança com todo poderoso com aquele que tem olhos como chama de fogo e nada passa desapercebido aos olhos do todo poderoso a palavra me diz agora que ele pergunta ele não recebeu nada papai me trouxe aqui para falar de um resultado de uma causa onde tem pessoas lutando com pessoas que são influências do maligno em determinados lugares eita glória Deus já está trabalhando nos bastidores com teu nome e ele me trouxe aqui para dizer grande vai ser o preço viu de quem tocou no teu nome de quem planejou planejou tirar você do cenário mas de uma forma sabe covarde o covarde é desse jeito na tua cara ele é uma coisa tem gente se controlando mas a fúria está dentro do coração porque porque não te suporta porque aleluia porque você é luz porque Deus tem um plano na sua vida e Deus aleluia me trouxe aqui para dizer para você está guardado está blindado eu vou dar um susto eu vou dar um susto nos teus adversários eu vou mostrar que você é meu escolhido é minha escolhida aí dentro desse lugar eita glória algo vai ser revelado papai me trouxe aqui para dizer aguenta teu coração e sabe por quê eu vou me revelar aí dentro desse lugar eu vou dar um susto em pessoas quando vê sabe achava que ia influenciar pessoas é para tomar uma decisão errada mas Deus já colocou estela dentro do palácio da Calá e Estéria a palavra me diz agora quem tinha acabado de chegar do pátio para ver sabe a obra de Arquilar para ver lá a foca de 20 metros para quem mesmo para aquele que era inocente inocente o inimigo está aí ele merece isso ela merece isso está entendendo papai me trouxe aqui para dizer enquanto o inimigo está lá armando está lá pedindo pedindo o que não presta no teu nome você está fazendo bem eita mãe eita mãe teu dia vai chegar viu enquanto o mar do que eu estava lá salvando vida a mãe estava lá fazendo o plano para tirar vidas vidas instrumento mal papai me trouxe aqui para dizer o instrumento do mal vai se dar mal pois é tem jeito que Deus só está dando corda só está dando corda a palavra me diz que ele foi todo animadinho para onde para o banquete se encontrar com o rei para pedir o que é o enforcamento daquele que era instrumento de Deus naquele lugar daquele que Deus tinha um plano na vida dele está entendendo e ele pergunta o que se deve o que se deve fazer ao homem cujo rei deseja honrar e ele disse a quem o rei desejaria honrar a não ser ele mesmo que estava lá do lado eita grande vai ser o susto grande vai ser o susto eu vejo uma decisão e papai me trouxe aqui para dizer eu vou surpreender viu vou surpreender teus adversários tem gente aí que eu estou dando corda mas eu vou puxar vou colocar do lugarzinho e cada um vai colher aquele que plantou você não vai colher você não vai colher esse algo aí que o inimigo está dizendo que você merece sabe merece ser enforcado merece o que merece morrer merece destruir não, não, não eita glória a palavra me diz que ele pede tudo ele pede o brasão do rei ele pede o cavalo aleluia ele pede o manto ele pede aleluia que o cavalo seja confiado a um dos princípios mais nobres está entendendo e que houvesse uma proclamação que houvesse um anúncio um anúncio de uma pessoa importante dizendo é assim que se faz cujo homem a mulher que o rei quer honrar ele fez todo o pedido cada um sabe tudo aquilo que você deseja para o seu próximo você vai colher em dobro então não adianta não, não papai me trouxe aqui para dizer sabe que você não entendeu todas as vezes que alguém fazer o mal para você o inimigo quer o que quer que você vá para o lado dele quer que você vá revidar quer que você vá lutar com as armas dele não vou fazer baixaria eu não vou estar com perguntinha está entendendo eu sou cidadã celestial e eu já entendi já entendi como eu vou vencer mostrando que eu sou luz e como é que você mostra que você é luz você mostra que você é luz quando você não paga com a mesma moeda ainda que você não esteja dentro do palácio o que você está fazendo estou fazendo o bem se eu olhar aqui porque tem gente que só faz o bem sabe para as pessoas mas já fica pensando na recompensa mais do que eu fiz o bem para o rei mas não esperou a recompensa do homem não não ele está valendo para ser instrumento instrumento de Deus Allah Esther e a Bíblia vai nos dizer agora que o inimigo pensou que ele iria receber receber honra tem gente que é desse jeito faz sabe faz coisas ruins para as pessoas prepara a forca passa o dia todinho sabe furioso tem pessoas aqui que dizem meu Deus eu não fiz nada eu não fiz nada para ser tão odiado eu não fiz nada para ganhar aquele inimigo tem inimigo aí que você ganhou de graça e por que não te suporta porque você é luz e não existe união da luz com as trevas as trevas já está sabendo o que é que Deus tem através do seu nome através da sua vida não tem união não não queira ser amigo de todo mundo não porque aqui aqui na terra existe sim existe sim os instrumentos de Deus e os instrumentos do maligno tem pessoa que já decidiu ser instrumento mal e você tem que fazer o que? você não pode se aliar a palavra me diz que ele faz o pedido o pedido é este honras está entendendo? aí o resto agora sim agora eu já sei a pessoa vai ser você vai ser você Deus vai forçar Deus vai criar uma situação para forçar o inimigo ver ver que ele está contigo ver aleluia glória a Deus que Deus é a teu favor e é contra os teus adversários os teus adversários também são os meus adversários a palavra me diz agora que chegou honras e reconhecimento reconhecimento para quem estava lá fazendo o bem honras e reconhecimento para quem estava na posição e eu quero profetizar nesse dia de hoje chegando honras e reconhecimento para você que fez sabe você sempre gosta de fazer o bem para as pessoas e você e você não faz não é por interesse não é porque você você é luz você é luz e tem gente aí lutando lutando para tirar você do cenário você está está vivendo um incômodo no caminho de pessoas e você não entende a luz ela encandeia as trevas tem treva aí que está furiosa porque não quer te ver neste lugar não quer não quer ver você nesta porta mas papai me trouxe aqui para dizer eu sou Deus que vou brigar eu sou Deus que vou tirar ação de gente eu sou Deus que vou vou trazer registro viu eu vou esclarecer uma situação vou mostrar quem é quem neste lugar a Bíblia vai dizer que o rei agora tem um prece vai lá na porta do palácio vai lá na porta do palácio porque tem alguém lá clamando vai lá na porta do palácio porque tem alguém que não merece estar só na porta tem gente eita glória olha a fatura chegando olha a colheita chegando vai lá não omitem nada que você pediu pega o cavalo de pressa pega o manto pega o cavalo pega o meu brasão aí tá entendendo vai lá na porta do palácio ouraia estérbica andaraia vai pelas ruas da cidade proclame na frente vai você mesmo você mesmo vai proclamar você mesmo vai falar é assim que se faz cujo homem que o rei deseja honrar é assim que se faz papai me trouxe aqui pra dizer que ele tem um encontro nesse encontro ele vai colocar o inimigo no lugar dele não honras e reconhecimentos está vindo a parte de Deus a fatura da maldade tá chegando teu inimigo será envergonhado e não vai ser envergonhado não é pela força do teu braço não é a justiça divina que tá descendo da causa cada um só vai colher o que plantar ninguém escapa da lei da semeadura olha aqui pra mim a lei do retorno é infalível é infalizar aqui se faz aqui se paga sim querido e papai me trouxe aqui pra dizer enquanto você vai plantando bem enquanto você vai vigiando ficando na posição eu tô preparando um banquete na presença dos teus inimigos na presença de pessoas que não te suportam porque sabe que você meu plano aí neste lugar eita glória a palavra diz que ele chegou ele chegou ele chegou lá na porta ele foi obrigado ele foi obrigado eita glória ele foi obrigado a entregar as bênçãos ele foi obrigado a entregar a honra mas só Deus sabia o que tava lá armado as ocultas só Deus sabia que ele tinha preparado a forca papai me trouxe aqui quer dizer teus inimigos está forçando forçando a mão de Deus entrar no cenário papai me trouxe aqui pra dizer que o cenário que o inimigo preparou pra você meu Deus do céu não vai funcionar não aquele que preparou a forca nela cairá teus inimigos irão cair na própria armadilha que fez você não vai cair no laço do inimigo você não vai cair na cilada do inimigo ei o inimigo ficou como ficou ficou furioso ele ficou aborrecido ele conta pra sua mulher o que o que tinha acontecido ou aleluia glória a Deus e a palavra vai nos dizer que daí ele foi pro banquete lá ele foi surpreendido foi desmascarado Esther falou toda a verdade papai vai acabar com a festinha do inimigo aí viu a verdade vai aparecer nesta causa ou aleluia alguém vai ser pego instrumento do maligno não vai escapar não tava do lado do rei mas era influência do mal e a bíblia diz que a rainha contou a verdade a verdade papai me trouxe aqui pra dizer pensou que ia influenciar né influenciar a tomar uma decisão redor não vai não porque eu não vou deixar não estou eu me antecipando eu vejo uma antecipação de uma causa e Deus me trouxe aqui pra dizer eu me antecipo te dou livramento e tiro a máscara do adversário vergonha vai passar vergonha vergonha quem tentou contra a sua vida quem tentou contra o seu nome quem tentou contra os planos de Deus na sua história eu vejo uma página e Deus me trouxe aqui pra dizer tem duas páginas chegando uma do recebimento e a outra do veredito final o veredito final é que papai tá lançando por terra toda a força do adversário tem adversário aí que vai perder vai perder cadeira vai perder posição vai perder é vai perder até amizade sabe porque tinha pessoas influenciando pessoas a tomar decisões erradas vai perder emprego vai perder posição vai sair do cenário envergonhado ainda vai cair com a sua própria máscara é tava dando um de que mesmo de bonzinho não de bonzinho não tem nada não papai sabe muito bem das ordens que estava sabe por trás dos bastidores papai sabe muito bem do que foi que alguém concordou alguém concordou mas tocou em que mesmo tocou tocou em quem tocou no homem na mulher de Deus Deus tem plano não adianta não tá caindo por terra para nunca mais se levantar a bíblia diz que o rei descobriu como é que pode até a própria rainha tá entendendo pra surpresa do inimigo o povo de Deus já tinha alguém que estava lá na posição e era e era mais influência sabe do que o próprio inimigo ele agora não entendeu não o inimigo não vai entender não mas papai me trouxe aqui pra dizer que ele vai fazer acontecer justiça na tua causa eita eu senti um cheiro agora de um perfume bom aroma tem coisa boa chegando tem notícia boa chegando e papai me trouxe aqui pra dizer pra você por essas portas tu vai entrar pra tu receber um resultado um resultado que a minha mão já decidiu já bati o martelo já decretei sentença já tirei a máscara do adversário não tem nada em oculto que Deus não venha revelar pois é alguém teve que sair do cenário né a mãe teve que sair do cenário pra Mardokemo entrar por aquelas portas ele saiu o que preparou a destruição foi destruído perdeu a cadeira perdeu a amizade perdeu tudo porque cada um só colhe o que planta papai me trouxe aqui pra dizer no lugar onde o inimigo queria que você perdesse no lugar onde o inimigo queria sabe queria te abater queria que você se desse mal vai ser aí vai ser aí que a máscara vai cair por terra alguém vai perder e vai ser nesse lugar e o inimigo vai saber que eu preparei o banquete pra você na presença dos teus inimigos tá chegando o resultado eu vejo uma mesa eu vejo nomes eu vejo duas influências é pessoas influenciando pessoas de uma decisão e papai me trouxe aqui pra dizer o pedidinho das trevas tá caindo por terra alguém vai cair no próprio laço na própria armadilha e você vai receber vai receber as honras e você vai receber aquilo que o céu preparou especialmente pra você eu quero orar por você agora nesse exato momento oh aleluia glória a Deus o senhor é o meu pastor e nada me faltará em vez de pastagem ele me faz e me conduz as águas tranquilas e me restaura o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome oh aleluia ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte não temerei perigo algum porque o senhor está comigo a tua vara e teu cajado me protege prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos tu me honra ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a misericórdia do senhor me acompanharão todos os dias e voltarei a casa do senhor enquanto eu viver Deus pai todo poderoso criador dos céus e da terra Deus grande invencível onisciente oniprotente dono da última palavra a Deus nós clamamos rogamos a ti senhor que o senhor venha fazer justiça faça Deus justiça contra os nossos adversários o senhor sabe da influência dos adversários senhor mas a nossa influência vem de ti nós pedimos que o senhor venha bater toda a força do inimigo contra o teu povo ah Deus o senhor sabe das reuniões o seu inimigo planejou o inimigo armou em silêncio planejou meu pai em secreto mas tu Deus é um justo juiz a um abate e a outro exaltará agora senhor que o senhor vá abatendo toda a força do adversário meu pai em cada causa eu apresento nesse exato momento ó Deus de Israel eu apresento nome eu apresento meu pai cada pessoa meu pai pessoa essa meu pai que está sendo meu Deus está sendo perseguida por pessoas que tem como fazer pedido meu pai e atrapalhar e envergonhar senhor envergonha meu pai os nossos adversários meu Deus envergonha mostra que o senhor é um justo juiz pai querido pai amado nós rogamos pedimos clamando aos céus agora ó tu todo poderoso que estás entronizado entre os querubins a ti seja dada a honra a glória todo o nosso carinho todo o nosso amor pai querido pai amado lança por terra todo o decreto toda a sentença meu pai povo honras e glórias pertence a ti pai querido e nós pedimos meu Deus nesse exato momento para que o senhor venha se compadecer do teu povo senhor e venha livrar venha livrar o teu povo do homem sanguinário venha livrar o teu povo de toda armadilha toda emboscada que toda ferramenta preparada não venha prosperar e que tudo aquilo que foi armadas ocultas meu Deus para destruir o teu povo seja revelado seja desfeito seja quebrado é assim que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo julga a nossa causa Deus tu não tem o culpado por inocente e também não tem o inocente como culpado a ti seja dada a honra a glória meu pai desta causa eu coloco eu coloco debaixo meu pai do teu da tua sombra onipotente que o Senhor venha guardar e livrar o teu povo de todo mal e que esse dia seja um dia onde o Senhor venha 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 meu Deus anunciar a vitória venha desmascarar o inimigo venha favorecer o teu povo em nome do pai do filho e do santo divino e todos dizem amém diga a glória a Deus diga graças a Deus aleluia Deus está no comando de tudo então não se desespere tá já vai agradecendo você entregou o teu caminho ao Senhor então confia nele espera nele o mais ele fará papai sabe o que está fazendo ainda que você não esteja entendendo manda essa mensagem de fé essa palavra poderosa apresentei alguém com esse vídeo tá bom não esquece de deixar o teu gostei que Deus e os céus te guarde Jeová nissi o Senhor é a nossa bandeira Deus Todo-Poderoso te abençoe te guarde hoje e sempre que hoje seja um dia de muitas revelações de muita vitória aí pra você e pra toda a sua casa amém fiquem na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe